Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu selecionei cinco perguntas de vocês aqui da audiência sobre RH ou sobre carreira em RH para eu responder. Então, mandem aqui, coloquem sempre o que vocês querem que eu comente, que eu grave os vídeos e eu vou responder perguntas específicas também. A primeira delas é sobre carreira, formação. Então, está escrito aqui, tenho formação em administração, atuo em RH e eu quero saber se eu posso fazer uma pose em marketing ou se vai ficar muito estranho. Eu adoro fazer cursos em outras áreas, adoro que as pessoas façam isso. Então, a minha recomendação é que você faça sim, vá em frente. Quanto maior o nosso leque, maior a amplitude de assuntos, mais opções, mais insights a gente tem. Na minha carreira eu fiz, eu sou formada em administração, eu tenho uma pose em estratégia, um pose MBA em formação de conselheira. Ou seja, eu nunca fiz nada específico em termos de formação, educação formal em RH. E eu acho que isso ajuda a gente a expandir, a ter outro nível de entendimento sobre outros temas. Marketing, especialmente, eu acho uma ótima sacada. Porque o RH vem emprestando muitos termos e práticas de marketing para dentro de RH. Employee Experience, é só a gente olhar que está lá emprestado da experiência do cliente. Marca empregadora, está emprestado da gestão de marcas. Então, na minha visão, é um ótimo passo, vá em frente. Um outro ponto aqui é, como fazer a transição para o modelo de BP? Encontro muitos desafios. Bom, o modelo de BP, ele é um modelo já relativamente conhecido, né? A gente tem aí mais de 30 anos de modelo e com muitas variações. Então, o mais importante é você saber qual é o modelo de BP para a sua empresa, né? O mais próximo do ideal. A partir dessa definição, dessa clareza do que o BP vai fazer, você tem que se avaliar e entender quais são as competências que você já tem, que tipo de competência ou de conhecimento você precisa adquirir. E eu focaria muito na competência comportamental. Porque o BP, ele não precisa ter resposta para tudo, ele não precisa conhecer de todos os temas de RH. Mas ele tem que ser um bom ouvinte, ele tem que conseguir fazer as perguntas para fazer um bom diagnóstico. E aí, é claro, ele pode voltar para dentro de RH, para a área, pedir ajuda de colegas, fazer uma pesquisa, pensar sobre o assunto. Então, não necessariamente como BP, você vai ter que ter tudo instalado, né? Capacidade instalada em termos de competências. Defina qual é o papel dentro da sua empresa, já que há muita variação. E avalie o que você ainda precisa aprender e qual é o seu ponto forte. Ancore a sua atuação nos seus pontos fortes. É assim que você vai conseguir ultrapassar os desafios, né? Mostre o valor que você tem para o seu cliente, através daquilo que você já tem de ponto alto. Desafios. Tem o desafio de envolver, então, os stakeholders de uma forma geral, seja dentro de RH, as áreas especialistas, seja o seu cliente, né? De atendimento, para que eles entendam o papel. Mas quanto mais claro isso estiver para você, mais fácil vai ser você comunicar e engajar os demais. Então, desafio da mudança é um desafio, né? Que deve ser encarado como gestão da mudança em si. Faça um plano, mapeie stakeholders, pense no seu plano de comunicação e estabeleça prioridades. Não dá para você virar BP da noite para o dia e atacar todos os assuntos de RH. Escolha aqueles que você vai se concentrar de fato. A terceira pergunta que eu separei aqui é Como convencer as lideranças a se adaptarem e usarem as ferramentas de RH? Bom, primeiro que ninguém se convence de alguma coisa que ele não quer fazer e não vê valor. Então, a minha recomendação principal aqui é que você tenha claro qual é o resultado que a sua ferramenta ou a sua prática de RH gera lá para o seu usuário. Se a sua resposta for pouca ou nenhum resultado ou nenhum valor, então esquece, para de fazer, não pede para ninguém fazer. É um favor que você está fazendo para a organização. Pensa sempre assim, se a pessoa não quer fazer, é porque eu não consegui comunicar de fato que esta ferramenta vende o resultado que ela quer. Então, vou fazer aqui uma analogia, né? Todo mundo quer ter uma barriga de tanquinho, mas ninguém quer fazer abdominal. O que você está falando para a pessoa? Faz abdominal, faz abdominal. Você tem que usar isso daqui, você tem que ir para a academia. Só que essa pessoa, além de não querer, muitas vezes ela nem sabe que se ela de fato usar aquele aparelho, se ela for para a academia com consistência, aí ela vai conseguir o resultado que ela quer. Então, pensa se você não está fazendo só essa comunicação de você tem que usar, você tem que fazer isso. Ninguém quer, ninguém quer fazer esforço. Agora, a gente quer na organização o resultado das coisas, né? Então, se você conseguir mostrar, por exemplo, para um gestor que ele tem que entrar para a entrevista dos processos seletivos dos finalistas, ele vai falar, não, não tem agenda, não tenho tempo, não vou fazer isso. Agora, se você mostrar, olha, a gente tem trabalhado, por exemplo, na redução do nosso turnover pós-contratação, né? Período de 90, 180 dias, um ano. Porque as pessoas entram, ficam pouco e saem. Isso tem um custo elevadíssimo para a sua folha de pagamento, onera o seu orçamento, você deixa de reconhecer as pessoas que você precisa reter. Aí, depois, essas pessoas saem porque estão com o salário defasado, mas aí você usou dinheiro para contratar novas pessoas, para ensinar, não conseguiu ter a performance que sua área precisa por determinado período. Então, se você entrar no processo de entrevista, você vai avaliar os seguintes requisitos. É isso aqui que eu preciso de você. A gente está perdendo as pessoas porque são esses pontos que vocês, depois, né? Como líderes, apontam que a pessoa não deu certo por conta deles. Com isso, eu vou monitorar o resultado e a gente vai ver que vai ter menos custo para a área, a gente vai conseguir fazer ação de reconhecimento com quem está aqui de uma forma mais efetiva, conta comigo, eu vou monitorar. A partir do momento que a pessoa começa a ver que aquele tempo de agenda que ele não queria te disponibilizar, na verdade, gera um resultado para ele, aí a conversa vai mudar. Não é uma atividade de RH que você está tentando fazer a liderança se engajar, né? Top down, goela abaixo. Isso não funciona. Então, cuide muito do seu processo de comunicação. Você está sendo claro em relação ao que ele ganha? A agenda corporativa é uma agenda de decisão, de prioridades. Não é incomum a gente ver, né, pessoas dos diferentes níveis com três reuniões simultâneas. Como que ele vai escolher participar da entrevista que você entende que tem valor? Se você conseguir comunicar isso para ele. Então, é assim que a gente engaja liderança, tá? A quarta pergunta, como eu posso deixar de ser operacional e passar a ser estratégica? Porque às vezes a demanda puxa a gente para o operacional. Bom, primeiro ponto é aquele lá, saber o que é ser estratégico para você. Porque às vezes a gente fica usando essas palavras, né, que todo mundo fala, que são palavras da moda ou são alguns jargões. Mas se a gente tivesse que descrever, então faça o exercício assim. Um profissional de RH que atua de forma estratégica faz o quê? Quando ele chega na segunda-feira, oito horas da manhã, qual é a atividade dele? Depois, né, durante a semana, durante o mês, que tipo de atividade essa pessoa tem que exercer, executar para que eu a considere um profissional de RH, uma pessoa estratégica? Se você tiver clareza do que é ser estratégico, fica mais fácil você dizer os vários nãos que você vai precisar para aquilo que é operacional. Mas você não vai dizer não só por dizer não, né? Você vai parar de entrar em agendas que colocam aí no seu calendário, que não tem valor, que não te levam para o objetivo que você busca, você vai ser muito mais criteriosa ao saber, isso daqui eu tenho um objetivo, que é atuar nesses pontos aqui que eu entendi como pontos estratégicos. Essa reunião, este convite, este projeto, me leva para lá ou me afasta desse objetivo? Essa atividade operacional, ela pode ser feita por outra pessoa, né? Seja o gestor, se você for business partner, é uma atribuição dele mesmo fazer, é de uma área mais de operações, então uma área de operação de RH, é uma atividade que pode deixar de ser feita? Aí você vai começar a ter crítica, por quê? Se você elencou e definiu o que é ser estratégico, que você está convencida de que é lá que você agrega valor, você vai ter que abrir espaço na agenda e vai ter que falar não para um monte de coisa. Então, ou você delega, ou você ensina de fato quem são as pessoas, né? Que podem executar aquela tarefa ou contratam uma pessoa mais barata que você para executar ou deixa de fazer. Então, ter essa clareza, sair um pouco do discurso e colocar no papel de uma forma bem prática, bem pragmática, vai fazer com que você de fato consiga sair do estratégico, desculpa, do operacional para o estratégico. E se alguém te puxar para o operacional, senta com essa pessoa, mostra o seu estudo, mostra a sua avaliação, vê se a pessoa tem um ponto de vista diferente, se ela acha, né? E talvez ela chegue a convencê-la, te convencer, de que aquela atividade, aquela demanda operacional, na verdade, ela tem uma importância e tem um cunho mais estratégico do que você estava conseguindo perceber. Então, faz exercício, compartilha com as pessoas e segue firme. Aprende a falar um monte de não. E a última pergunta que eu peguei aqui para a gente responder é, como estruturar um plano de sucessão corporativo? Esse é um tema que está super, de forma recorrente, ele aparece na minha caixinha de perguntas do Stories. E eu tenho uma visão um pouco mais, talvez, pragmática do que é um plano de sucessão. Até porque hoje em dia as coisas mudam tanto, então, eu sempre penso assim, ó, vale a pena um esforço muito grande para você falar de sucessão numa estrutura que, a cada líder, a cada executivo que sai, na verdade, a empresa, ela aproveita a oportunidade para rever a estrutura. Então, eu sempre tenho aqui alguns trade-offs para analisar. Mas, para mim, o plano de sucessão, independente de onde ele vai dar, né? Até que nível você vai de sofisticação, ele começa sempre com um bom mapeamento do seu pool de talentos. Para a gente falar de sucessão, que é a pessoa sair da posição que ela está para assumir uma posição maior, necessariamente, você tem que falar de potencial. Então, um planejamento de sucessão começa com a avaliação de potencial, que não é a avaliação de competências. Se vocês olharem lá no canal no YouTube, eu gravei um vídeo recentemente da diferença. O que é uma avaliação de competências e o que é uma avaliação de potencial? Cada uma tem um objetivo e uma finalidade diferente. Então, sucessão, você tem que avaliar potencial, capacidade. Esse é o passo número um. O passo número dois é você, a partir desse mapeamento, desse diagnóstico, usar essa informação para desenvolver pessoas. Independente, num primeiro momento, de qual é a posição que essa pessoa vai ocupar. Por quê? Se você mapeou no seu pool de talentos que você tem pessoas com potencial, você sabe que você tem posições de liderança. Você sabe que, até o nível do CEO, pelo menos, você vai precisar de gente a cada tanto tempo. Então, ao invés de a gente quebrar a cabeça e colocar muita energia e ficar preenchendo uma planilha, um sistema, o que quer que seja, de a Laura vai virar diretora de RH, ou a Laura vai virar diretora de finanças, ou a Laura não tem potencial para isso, apareceu no resultado da Laura que ela tem potencial, é uma pessoa que se alinha culturalmente com a sua empresa, dá desafio para a Laura. Foca em desenvolver essas pessoas. As pessoas, é mais importante as pessoas estarem prontas, né? Você ter colocado energia para deixar as pessoas prontas, quando aparecer uma oportunidade, do que ficar preenchendo uma planilha e falar, beleza, eu tenho gente ou eu não tenho gente, e essa oportunidade nem aparecer, né? Ou, ah, eu não tenho gente, e agora o que eu faço? Aí, quando a oportunidade aparece, você vai lá e vai ter que contratar do mercado. Então, passo número 1, mapeia. Passo número 2, 70% do seu esforço, se você estiver falando em sucessão, é em desenvolvimento. Então, 25% em mapeamento, 70% em desenvolvimento, e 5% em ligar as pontas. Ah, eu tenho aqui as minhas posições de liderança, e são essas pessoas de potencial que eu posso desenvolver para cá. Então, é nesse 5% aí, não gasta muito tempo com isso, porque provavelmente, quando aquela posição estiver vaga, vocês vão ter uma discussão de estrutura, antes de ter uma discussão de sucessão. Então, essas são as minhas recomendações, né? Um pouco, como eu falei, mais pragmática, e talvez menos focada no plano de sucessão, da posição XPTO, e mais, mal na massa, o que dá resultado, e o que a gente sabe que precisa ser feito. Só que, às vezes, ninguém faz. Tá bom? Mandem aqui, então, para mim, perguntas. Eu abro caixinha no Stories sempre, podem colocar a sua pergunta lá, e mais para frente, eu faço outro vídeo com sessões de respostas. E aí, eu faço o próximo vídeo. E aí, eu vou fazer o próximo vídeo. E aí, eu vou fazer o próximo vídeo.